Olá, gente peregrina! Olá, membros e membras! A palavra membra existe na língua portuguesa, criaturas. Membros e membras da tenda do necromante. Minuto bíblico permaneço à volta com o comentário agente de Gerhard von Hadd, considerado um dos maiores, se não o maior teólogo bíblico do século XX, considerando-se o Antigo Testamento. Não sei se é o maior, mas a fama dele é colossal. Aqui na página 47, quando ele, ainda considerando como sacerdotal, e não é sacerdotal, é monárquico, ele discute Ruach Elohim. É engraçado ler o comentário dele porque eu vejo uma pessoa que ainda não entende a narrativa. Sim, pressuponho que eu a entenda e o Von Hadd não entende. Julgue você como quiser julgar o que eu estou dizendo. Estou transparente no meu discurso. Mas ele, como é um bom exageta, ele percebe que tem determinadas declarações que não se acomodam muito facilmente à história do dogma. Então, vejam, ele aqui dirá, torruva borru significa sem forma. Não, não significa sem forma. Não há maneira de você defender isso biblicamente. Isso decorre da transformação do hebraico pela compreensão cristã, já misturada na mitologia grega. É uma incompreensão total de Forrad sobre o significado histórico social de Gênesis 1. Mas aí, olhem o que acontece. O muito disputado, Merahefet, não deve ser traduzido por flutuava. Mas, de acordo com Deuteronômio 32, 11 e Jeremias 23, 9, o verbo parece ter o significado de vibrar, tremer. Aí ele botou move, mover, não. Mover, não. A não ser que seja um movimento violento. Mover, não, Von Hadd. Principalmente pelo fato de que Merahefet está no grau superlativo do tronco hebraico. É o movimento mais violento possível de ser expresso pela raiz verbal. Aí ele continua. Isso é suportado por Daniel 7, 2, que se refere à interpretação de Ruach Elohim. Ruach Elohim é melhor traduzido como tempestade de Deus, storm of God. Isto é, terrível tempestade. Significando simplesmente o superlativo. Aí ele cita o J.M.P. Smith, um dos tradutores da extraordinária Bíblia, The Complete Bible and American Translation, da Universidade de Chicago. Ou seja, ele sabe que Ruach Elohim não é o Espírito de Deus. Ele, na sequência, vai falar que não se trata de nenhum movimento da criação, muito pelo contrário. Ou seja, há um processo muito lento de domínio do texto hebraico. Mesmo grandes exegetas, famosíssimos exegetas, chegaram próximo da compreensão, mas porque estavam dentro de um paradigma, não conseguiam dar o passo seguinte. Isso acontece com Fonhard e aconteceu com David Tsumura, no livro espetacular dele, Criação e Desconstrução, Destruição. Criação e Destruição. Que trata justamente de Gênesis 1. Chegou perto, ele vê as imagens isoladas, perfeitamente, mas quando ele vai montar as imagens isoladas, o paradigma mental dele é o paradigma da criação do universo. E aí ele não sabe o que fazer com as imagens isoladas, que ele vê adequadamente, e estraga todo o esforço dele. Mesma coisa de Fonhard. Ele vê que é uma tempestade, mas ainda continua pensando na criação do universo. Está preso a um paradigma. A um paradigma errado. Clique no joinha se você gostou do vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo e deixe os seus comentários. E se for de seu adequado entendimento, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E lembre-se, o paradigma com que você olha as coisas determinará como você encaixará cada coisa na realidade. Enxergar as coisas erradas com um bom paradigma, ruim. Enxergar as coisas certas com um mau paradigma, ruim. Tem que enxergar as coisas certas no paradigma correto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.